Olá galera, beleza? Aqui é o Pedro E hoje eu vou viajar Igual aquele vídeo que eu fiz Mas agora eu tô no aeroporto Eu tava no aeroporto E também A viagem vai ser E também eu vou para o Brasil Ver minha família Eu vou passar o Natal lá Passar o ano já E minha mãe E meu pai Estão indo comigo Gente Gente Eu vou parar só o vídeo Para a gente Para a gente Para a gente Segurança do aeroporto Não pode usar telefone Para a gente continuar Tchau, tchau Tchau